Eu vou inclusive clonar esse FL Keys e eu vou mostrar a diferença para vocês na prática aqui. A mesma coisa, a mesma melodia, mas sem alterar o velocity e a duração de cada nota. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui tudo no máximo e vou deixar aqui na linha original. O que é que vai acontecer? Por exemplo, eu vim aqui. Beleza. Aqui eu estou configurando para mostrar para vocês o quanto isso é poderoso. Beleza, rapaziada? Então, cara, pega a visão da diferença que faz você fazer tudo o que eu falei aqui para vocês, tá ligado? Vou dar play. Está tudo igual agora. Isso é a melodia sem nada que eu falei e agora, no caso, deixa eu desativar. Sem nada. Bacana. Porém, aí com tudo que a gente fez, olha só que da hora que fica. Fica muito mais equilibrado. É uma diferença sutil que deixa mais original, como eu posso dizer, tá ligado? Vamos lá. Fica muito mais carreira. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti